Dos fortes, nem que sejam um pouquinho mais fortes, só dos muito fracos. Balanço! Balanço! Perdi-me do nome, o esposo, chamado de tua. Lancei em palácios e hoje danço na lua. Faestima de sonhos, hoje diz-me, hoje diz-me mais bastante. O que se levanta quando se volta para nós? Eu não sei se um anjo me chama. Eu não sei dos mil homens na cama e o céu não pode espelhar. Eu não sei se a noite me leva. Eu não ouço o meu grito na treva e o fim vai buscar. Para chegar! Escrevi um desejo em corações que já esqueci Com sedas matei e com ferros morri Eu não sei se um anjo me chama Eu não sei dos mil homens do canal e se eu não não posso esperar Eu não sei se a noite me leva Eu não ouço o meu grito na treva e o fim vem-me buscar Trouxe pouco, levo menos E a distância até o fim O tempo e o tempo que nunca vamos abrir E o domínio O tempo e o tempo O tempo e o tempo O tempo e o tempo O amor é tão longe O amor é tão longe O amor é tão longe Mas vamos precisar de resolvido O amor é tão longe 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 Amém. É tão aberto.